Foi divulgado há pouco uma Carta Aberta à Humanidade, capitaneada por pessoas muito expressivas da cultura e da política brasileiras. E eu queria tomar essa carta como gancho para fazer algumas observações sobre a situação brasileira e a situação mundial. O mundo, como todos sabemos, está lidando com grande dificuldade com a pandemia da crise da Covid-19. Muitos países cometeram erros, passaram por tropeços, alguns cometeram erros graves, equívocos muito importantes que prejudicaram seriamente as suas sociedades. Mas o Brasil é um caso fora de série. O Brasil, infelizmente, se destaca como um dos países que pior enfrentou o desafio da pandemia desde 2020. Entre os maiores, o Brasil é claramente o mais incompetente. Incompetente no sentido perigoso e fatal. Isso já é voz corrente em grande parte da mídia em países estrangeiros. Não pensem, vocês que eu estou aqui fazendo algum tipo de luta política com o drama provocado, com a tragédia provocada pela crise da Covid-19 no nosso país. Não, não é exagero. Nós estamos vivendo uma verdadeira armadilha, porque com o despreparo brasileiro, do governo federal, em primeiro lugar, que não só não ajuda, como atrapalha seriamente o combate à pandemia, o Brasil virou um caso extremo no cenário internacional. E não falta muito para que este país grande, importante, que é o Brasil, desgovernado como está, passe a ser visto no mundo como uma ameaça, não só na pandemia, mas também por causa da sua política climática desastrosa na Amazônia e em outros biomas. Então, o Brasil conseguiu, por obra deste governo inepto, deste governo até criminoso em vários aspectos, conseguiu se colocar na posição de párea, já está na condição de párea, por suas ações no campo da pandemia ou inações, e por suas ações ou inações no campo do combate à crise climática. Então, nesses dois assuntos cruciais para o mundo, a pandemia e a crise climática, o Brasil se coloca como um perigo, como uma ameaça realmente. E não podemos subestimar o risco que o país fique sujeito, como já está, aliás, a sanções crescentes, a restrições crescentes, e no limite, não se pode descartar até mesmo que se criem as condições para uma intervenção estrangeira, politicamente correta, em que façam uma intervenção em nome dos interesses de uma humanidade ameaçada pela pandemia e pelas condições climáticas cada vez mais difíceis. não é o momento para pensar que isso possa ocorrer, não quero criar alarme, mas existem, e essas coisas vão sendo criadas aos poucos, por países que, vocês vejam, em que países do mundo uma intervenção estrangeira, americana, europeia, em geral, produziu resultados positivos. Vejam a experiência de vários países, na África, no Oriente Médio, experiência recente. Então, o Brasil tem que se cuidar muito. A situação é, sem dúvida nenhuma, desesperadora. Não há dúvida. Nós estamos em um quadro muito, muito difícil. E até entendo que as pessoas desesperadas possam cometer equívocos. E eu digo isso por causa dessa Carta Aberta à Humanidade, que foi divulgada há pouco. Uma carta capitaneada por pessoas da maior importância. Leonardo Boff, Chico Buarque, Frei Beto, pessoas que merecem todo o respeito pela contribuição que deram à sociedade brasileira, à cultura brasileira, à política brasileira. E, no entanto, eu entendo que essa Carta Aberta à Humanidade é, essencialmente, um equívoco político. E por que eu digo isso? Porque, na realidade, quando você escreve uma carta nos termos da carta que foi divulgada, em que o Brasil clama por socorro, o Brasil apela não só às instâncias nacionais, mas apela também às instâncias internacionais, como as Nações Unidas, pedindo que eles venham salvar o Brasil de uma política genocida praticada pelo governo federal, quando se faz isso, na realidade, há um pequeno equívoco aí. não existe a humanidade. A humanidade não existe, não existe politicamente. O que existe politicamente no mundo são os Estados nacionais, as autoridades subnacionais e as organizações internacionais, os acordos internacionais, que têm, entretanto, um escopo limitado e que são controlados em larga medida, em maior ou menor grau, pelas grandes potências. Por exemplo, as Nações Unidas são comandadas em assuntos cruciais pelo Conselho de Segurança, que é, por sua vez, dominado por cinco membros permanentes, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Então, o mundo é muito desigual. As Nações defendem, sobretudo, o seu interesse, os seus interesses. Como dizia de Goula, as Nações não têm amigos, têm interesses. Então, imaginar que o Brasil, na emergência que se encontra, vai encontrar uma solução fora das nossas fronteiras, com apelos desse tipo, é, no meu modo de ver, um equívoco, uma ilusão. O Brasil pode até, nós podemos até contar com algum apoio, algum conforto de setores das sociedades estrangeiras que venham exercer alguma pressão positiva sobre o governo brasileiro desastrado que nós temos. Mas imaginar que daí virá a salvação da nossa crise, que é uma coisa que cabe a nós brasileiros, fundamentalmente, é um grande equívoco. e mandar uma carta à humanidade aberta é alimentar a ilusão de que essa humanidade inexistente poderá nos salvar. É alimentar, inclusive, no meu entender, ilusões perigosas que podem ajudar a criar o caldo de cultura para intervenções estrangeiras politicamente corretas em nome de uma humanidade e a rigor inexistente do ponto de vista político. e ir para o caldo de cultura 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 e ir para o caldo de cultura